Então não me conte seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte seus problemas Nada de tristeza nem de dor Esse só tão lindo, gostoso de se ver Essa vida boa, correndo pelas mãos Esse povo todo cantando pra valer Solta essa cabeça, acelera o coração Hoje eu tô querendo falar de coisa boa Hoje eu tô querendo gostar mais de você Vamos balançando, vendo uma coisa boa Hoje só não dança quem gosta de sofrer Então não me conte seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte seus problemas Nada de tristeza nem de dor Então não me conte seus problemas Não quero saber Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte seus problemas Nada de tristeza nem de dor Veja bem, tá tudo certo Nós dois na avenida dançando de coração aberto Veja bem, Deus não perdoa Joga a mão pra cima Que essa vida é muito boa Então não me conte seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte seus problemas Nada de tristeza nem de dor Então não me conte seus problemas Não quero saber Hoje eu quero paz, eu quero amor Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte seus problemas Então não me conte seus problemas Nada de tristeza nem de dor Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações, o rei dos paredões Já pintou verão, calor no coração A festa vai começar Na avenida 7 Na paz eu sou Tieti Na parra a farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Eu nunca irei te deixar, meu amor Eu vou atrás do trigo elétrico, vou Dançar ao negro o toque do agogô Curtindo minha banidade na cor Eu queria que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vença a guerra E viver será só festejar Eu, eu, laia Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações, Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Ae, 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 a Uma nova estação, te espero no verão Salve, salvador, me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do pelo, o negro é raça, é fruto do amor Salve, salvador, me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do pelo Joga a mão, se canta! Ai, 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 ai Eu não quero te prender Diga onde você vai, amor Que pena, que pena Eu fiz tudo por você Você nem me deu valor, amor Que pena Agora quando eu passo você quer me dar um beijo Vim me dizendo que eu sou sua mina Sai pra lá Hoje eu sou mulher e não sou mais menina Agora quando eu passo você quer me dar um beijo Vim me dizendo que eu sou sua mina Sai pra lá Hoje eu sou mulher e não sou mais menina Agora eu tô gatinha, você quer me conquistar Eu já tô no ponto e você passou da hora Que pena, amor Cai fora Que pena, amor Cai fora Pererê, 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 pererê Opa, pererê, pererê, pererê Pererê, pererê, pererê Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Amor proibido Amor proibido Esse meu e seu Sei lá quem tem razão Machucando o peito Desperta um desejo De te amar Eu sou louco por ela Ela é louca por você Apaixonado por ela Eu não quero te prender Eu te dou meu coração Se você provar que me ama E quem me quer, quem me quer, quem me quer feliz Eu te dou meu coração Se você provar, se você provar E que me quer, que me quer, que me quer feliz Eu te dou meu coração Se você provar que me ama E que me quer, que me quer, que me quer feliz Quero ser aquela que um dia vai estar contigo, contigo Preciso te dizer, não cabe mais em mim O que sinto por você Faz uma semana que eu guardo na lembrança O riso, o seu beijo, o seu gosto Que ficou em mim, que eu parto em mim Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai dar em nada, 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 não Tá na cara que eu não tenho ninguém Se me liga, fica tudo bem Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai dar em nada, 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 não Tá na cara, se me liga, fica tudo bem Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Vem, você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio Vai compreender que o baiano é Um povo a mais de mil Ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril E a carnaval, e a folia E a devor, meu carnaval E a Bahia E a carnaval, e a folia E a devor, meu carnaval E a Bahia Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador, coração do Brasil Vem, você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio Vai compreender que o baiano é Um povo a mais de mil Ele tem Deus no seu coração E o diabo nunca viu E a carnaval, e a via Bahia E a via, deu o teu carnaval E a Bahia E a carnaval, e a via folia E a via, deu o teu carnaval E a Bahia Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Vai compreender que o baiano é Um povo a mais de mil Um povo a mais de mil Ele tem Deus no seu coração E o diabo nunca viu E a via carnaval, e a via folia E a via, deu o teu carnaval E a Bahia E a carnaval, e a via Bahia E a via, deu o teu carnaval E a Bahia Parece uma rosa De longe é uma rosa De longe é formosa É toda recalcada Alegria alheia encombala Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é coelho De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não a toque Ela é má, pode até te dar um choque Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é coelho Se porta como louca A chata vem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você voltar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você me amar Vou pedir pra você gostar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Eu grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você voltar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você me amar Vou pedir pra você gostar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro Quero amor Isso é o que eu espero Eu grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro Não quero dinheiro Quero amor Isso é o que eu espero Eu brinco ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Juro que eu não sei mais O que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem Como vai a sua vida Como fosse uma questão Já respondida Uma história que ficou Mal resolvida Feita uma mensagem Que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro Num travesse Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Juro que eu não sei mais O que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem Como vai a sua vida Como fosse uma questão Já respondida Uma história que ficou Mal resolvida Feito uma mensagem Que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser Ouvi Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro Num travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Mais um show Com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Juro que eu não sei mais O que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem Como vai a sua vida Neném Eu te quero comigo Sei que sou na sua gatinha Por isso vem Por isso vem Neném Deixa de besteira, bombeira Pois de qualquer maneira A vida é tão passageira Por isso vem Por isso vem Vem, vem, 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 vem Eu sei que desse jeito Essa coisa acontece contigo Sua timidez que me faz sonhar Pra ficar seguro Você me oferece um abrigo Pois de alguma coisa Pois Deus me encanta Que me faz Bem Vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ai, neném Oi, neném Ai, neném Ai, vem, neném Vem, vem Vem, neném Vem 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 Mandei meu cavaco chorar Se você aceitar um desafio Eu vou mandar um samba pra você dançar E swing, provoca arrepio Pegue meu cavaco, show vai começar Se você aceitar um desafio Eu vou mandar um samba pra você dançar E swing, provoca arrepio Pegue meu cavaco, show vai começar Vou pedir pra você vibrar, vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Manda meu cavaco chorar Mandei meu cavaco chorar Chora meu cavaco E a galera não vacilou Fez a poeira subir Não saiu do compasso Mais uma vez eu quero ouvir Mandei meu cavaco chorar Tem gente que só anda de mansinho Tem gente que só bebe um pouquinho Mulheres que esquecem dos maridos E acabam dormindo com o vizinho Eu gosto de comer arrumadinho Agora tem que ser escondidinho É por isso que eu vou agachar Agachadinho, 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 agachadinho Tem homem que não aguenta Tem homem que nem sabe o que é Tem gente que só faz com camisinha Pessoas que só usam quando quer Prefiro prevenir, dá um jeitinho O sexo seguro com carinho Você pode fazer Agachadinho, 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 agachadinho Agachadinho, 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 agachadinho Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer, ter que ver você assim Sempre tão linda, contemplar o sol do teu olhar Perder você no ar, na certeza de uma dor Me acharam nada, pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho, eu me afogo em solidão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Nunca acreditei na ilusão de ter você pra mim E a torre da previsão do nosso destino Eu passando o dia a te esperar Você sem me notar, quando tudo tiver fim Você vai estar com um cara, com alguém sem carinho Será sempre um esquinho dentro do teu coração Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Sei que você já não quer o meu amor Sei que você já não gosta de mim Eu sei que não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim Oh Ana Júlia 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 Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama não deito mais não A casa é minha, você que vai embora Já pra saia da sua mãe deixou meu colchão Ela é pra uma onda de te vendelhar e azia É campeã do mundo A raiva era tanta que eu nem reparei Minha lua diminuía A doida tá me beijando a horas Disse que se fosse eu não quero viver mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta quem mandou você gostar Dessa mulher de paz, complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de paz O infermento põe as rumas Qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol Todo mundo sabe que a noite o frio é quente e arde Eu acendi Até sem o sol dá pra esquentar o lençol Fazendo o cúmulo blue É pena eu sei Amanhã já vai pintar se aguente E lá vem jumbo quente Complicada e perfeitinha Você me apareceu Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de paz Você me apareceu 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 A CIDADE NO BRASIL